Olá, eu sou a professora Karina e faço parte da equipe LED. Nós aqui pensamos em vocês educadores e gravamos esse vídeo para que conheçam o Google Meet de uma maneira muito prática e rápida e assim possam criar suas aulas e organizar suas reuniões. Inscreva-se em nosso canal, lá você vai encontrar muitas novidades. Bem, para a gente ter acesso ao Google Meet é necessário que você esteja logado na sua conta Google, tá? Ou Gmail ou no Drive. No nosso caso aqui nós vamos dar início pela minha conta Gmail. Você vem até esses pontinhos aqui onde estão os aplicativos Google, clica em cima. Vai estar abrindo aqui para você vários ícones onde você vai procurar o Meet. O meu aqui está bem em cima, se você estiver mais embaixo é só buscar aqui pela barra de enrolagem, tá bom? Dá um clique sobre ele. e ele vai estar abrindo essa tela para vocês. É só clicar em iniciar ou participar de uma reunião. Ele abre essa mensagem onde você vai estar colocando um nome para a sua reunião, para a sua aula, tá bom? Aqui eu coloquei o nome da sua aula, continuar. Nesse momento ele já te direciona para a página de entrada, para estar participando ou criando a sua reunião, tá bom? Aqui é uma prévia de como você vai estar aparecendo no vídeo. Você pode estar vendo se a sua câmera está ativada, se tiver vermelha, ela está desativada. Também aqui você tem o seu microfone em que ele está ativado, se não tiver cor nenhuma. E se tiver em vermelho, como eu mostrei agora há pouco, ele fica desativado. Desse ladinho aqui também você pode ver alguns pontinhos oscilando. Isso é a frequência da sua voz, tá bom? Que vai estar aparecendo. No nosso caso aqui, eu vou estar desligando a minha câmera, porque eu vou estar compartilhando a apresentação, né? Para vocês verificarem toda a área de trabalho, tá bom? Aí você clica em participar agora. Vai estar abrindo essa caixa de mensagem para você estar copiando o link aqui, a informação sobre como participar. Esse link, ele pode ser encaminhado para os seus convidados via WhatsApp ou e-mail. Ou então você vem aqui embaixo em adicionar pessoas, clica e pode estar inserindo o e-mail dos participantes que você quer convidar. Vou estar fechando aqui, porque nesse momento eu não vou estar convidando ninguém. Aqui no cantinho, onde tem o nome da minha reunião, tá escrito aula. Se eu clicar, eu tenho acesso a esse link o tempo todo do meu evento. Então, se eu precisar para alguém que for entrar um pouco depois e eu tiver que compartilhar novamente, eu posso estar buscando aqui. Aqui nós temos os botões de desativar e ativar o microfone, ativar e desativar a câmera e sair da chamada nesse fonezinho aqui do meio. Nesse centro, vocês estão vendo a frequência da voz, que vai saindo os círculos aí. Aqui em cima, eu consigo visualizar, clicando em todas as pessoas que estão participando da minha reunião. Então, o nome das pessoas vai aparecendo uma lista aqui. Do lado, nós temos o chat, onde o aluno ou o pai, no caso, o professor, se for uma reunião, ele pode estar encaminhando mensagem durante a reunião. E aí, eu consigo visualizar e fazer a interação com os participantes através do chat. Aqui embaixo, nós temos os modos de apresentação. É só clicar em apresentar. Eu tenho um modo de tela inteira, que é um modo que os participantes verão todas as janelas, todo o material que eu estou aberto no meu computador. É só eu clicar e colocar em compartilhar. Se eu quiser compartilhar somente uma janela, algum material específico, um slide, uma imagem, um vídeo, se eu queira compartilhar um trecho com um aluno, é só eu estar clicando aqui em uma janela, eu escolho a janela que eu quero compartilhar e eu clico em compartilhar. Tenho também a outra opção, que é uma guia do Chrome. Caso eu queira estar clicando nela, fazendo uma pesquisa rápida e os alunos estarem acompanhando essa pesquisa em tempo real. Essas são as formas de compartilhar a tela. Aqui do lado, nós temos o botão mais opções. E quando eu clico, eu consigo configurar a minha apresentação, o meu evento. Eu consigo colocar em tela cheia, tem algumas opções aqui. alterar o meu layout. E aqui nós temos uma opção, que está disponível por esse momento, de gravar a reunião. Essa opção é ativada quando há necessidade de você estar gravando essa reunião para deixar uma possível visualização posterior. Caso um aluno não tenha participado ou não tenha acompanhado toda a reunião, toda a aula, você pode estar gravando. Porém, para você estar ativando esse botão, é muito importante que você converse com os participantes naquele momento da reunião e que eles aprovem essa gravação. Uma maneira de se validar no momento da reunião realmente é através do chat, em que os participantes vão clicando e eles vão colocando, sim, ok, estamos validando alguma coisa positiva em que todos queiram. Se na maior parte deles, eles aceitarem e tiver alguém que não queira estar participando da gravação, podemos sugerir a essa pessoa que deixe o seu áudio e o seu vídeo desligados e ela participe somente como ouvinte. Seria uma sugestão, tá bom? Bom, pessoal, esse é o vídeozinho rápido que nós queríamos passar para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem um comentário no final do vídeo, acessem o nosso canal, se inscrevam. Isso nos faz melhorar o trabalho sempre mais. Obrigada.